Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu vou bobo cheiroso nesse meu Brasil. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus! Gente, hoje eu quero falar de três florais pra vocês, três perfumes florais femininos, que é assim, ó, uma vez que você conhece essas fragrâncias, nunca mais vocês deixarão de tê-las aí na sua coleção. Não, gente, é impressionante. Eles são perfumes altamente viciantes, têm versatilidade, pelo amor de Deus. Você que está chegando nesse mundo perfumado agora, tenha perfumes versáteis. Tenha perfumes, porque você tem aí dez perfumes, já é uma grande quantidade. Porque uma pessoa normal, ela tem dois, três perfumes ali, no máximo quatro, não chega a cinco, sete. Então, quem ama perfumaria, tem, costuma ter dez, quinze perfumes, vinte frascos de perfumes. Então, é uma grande quantidade. Pra você finalizar esses perfumes, vai demorar, porque você tem bastante quantidade, já é bastante quantidade, tá bom, gente? Então, assim, tenha perfumes versáteis, que você consegue usar muito, durante todo o ano. E esses perfumes, eles são assim, você vai conseguir usar em qualquer temperatura. Em qualquer lugarzinho do Brasil que você more, mesmo que faça muito frio, ou faz muito calor o ano todo, você consegue usá-los. E, gente, os dois últimos, eles têm uma elegância. É de uma elegância. Bora começar, então? Tá sem aquele denário? Tá sem aquele tempo pra adquirir o perfume lá da Grif? O perfume lá de nicho? São ótimas, os inspirados, gente, são ótimas opções pra gente. Por quê? Porque a gente gasta bem menos. Tem o cheirinho ali da Grif. Ai, Toy, mas eu mostro do frasco. Você anda com o frasco por aí, na bolsa, mostrando pro povo? Gente, é lógico que é legal você ter o frasco do perfume da Grif pro perfume de nicho. É lógico que é ótimo, maravilhoso. Mas tá sem o tempo e quer ter aquele cheirinho, pode se jogar. Esses perfumes aqui são inspirados, são da marca Parfum. É pioneira, gente. A Parfum é uma marca pioneira no Brasil de perfumes inspirados, tá? No primeiro comentário vai ficar... Thaís, onde eu consigo adquirir esses perfumes que você tá mostrando hoje? No primeiro comentário tá o link do site da Parfum e tem o nosso cupom de desconto pra tá ajudando vocês. Tá tudo no primeiro comentário fixado, tudo certinho, tá bom? Então, assim, ó, gosta dessa estrutura que eu vou falar? Gosta dessas notas, desses perfumes que eu vou falar pra vocês? Você joga de olhos fechados, porque a qualidade é muito boa. Olha, o Blossom, ele é inspirado num perfume da Gio Malone, gente. Gio Malone é um nicho. Quem usa muito Gio Malone é uma empresa inglesa. Quem usa muito é a família real ali, a Kate Mildon, sabe? Assim, a princesa. Eles usam muito, a família real usa muito essa marca. Então, ela ficou conhecida mundialmente, porque tem um perfume lá que a Kate Mildon usou. Provavelmente no seu casamento, no seu noivado. Então, ficou uma marca muito conhecida. E eles têm uma apresentação linda. E são caros, caros. Aí vem a Parfum e reproduziu o cheiro desse, do Orange Blossom, da Gio Malone. Orange Blossom. Então, o Blossom, ele é inspirado no Orange Blossom. Eu vou deixar aí na capa do vídeo, vou deixar as fotos dos originais pra vocês relembrarem. É muito simples explicar o que é esse perfume pra vocês. É muito simples. Primeiro, é incrível, tá? Gente, é um cheiro de riqueza. Mas não é qualquer riqueza, é uma riqueza real mesmo. Uma riqueza da realeza mesmo. Não é à toa que eles usam essas fragrâncias, porque tem uma finesse. E aqui a Parfum, ela consegue traduzir essa finesse, essa elegância. Ela consegue trazer pros seus inspirados. Quando você borrifa esse perfume, tem mandarina. Mas o que você vai sentir? O combo cítrico, né? Na saída, tem a mandarina ali, que é um dos cítricos mais redondinhos que eu conheço na perfumaria. Mas o que... É duas notas que você sente nesse perfume. Duas notas. Que é a tangerina junto com a flor de laranjeira. É isso, gente. É isso. Eu poderia falar notas que a marca diz que... Mas é isso que você vai sentir. E tem um pouquinho de jasmin também, que é a floralidade branca. Daí, do outro lado, o que você pode esperar do Blossom? Que é inspirado no Orange Blossom, lá da Jo Malone. Essa empresa de nicho inglesa. A tangerina... Imagina uma tangerina bem madura. Aquela tangerina da cor bem laranjada, assim, alaranjada. E você parte ela com casca e tudo. Aí aparece aqueles gomos suculentos. E a tangerina, ela costuma ter um do sor com um azedo bem forte. Gente, eu amo, gente, tangerina. É o que você vai sentir. Você vai sentir tangerina com a flor de laranjeira. Essas duas notas que... Thaís, ele é doce. Ele carrega um do sor dessa flor de laranjeira e dessa fruta tangerina. Mas não é, não tem baunilha, nada disso. E um pouquinho de jasmin, que é a floralidade branca que comanda. Já que a flor de laranjeira é uma floralidade branca. Junto com um pouco de jasmin. Gente, é tão simples essas duas notas. Tangerina e flor de laranjeira é tão simples. Mas aqui na junção dessa fragrância ficou de uma sutileza, de uma elegância. Quando eu digo sutileza, não é porque ele é leve, porque ele não é leve, tá, gente? Os perfumes... Esqueça! Os perfumes de Jomaloni... O Angus de Pure Fresia e Fresia, que também é da Jomaloni, que é um perfume famosíssimo da marca. Ele não é leve. Parece que é leve. Tem muita pera, muita rosa. Não são leves. Os perfumes da Jomaloni, eles têm substantividade. Eles têm notas leves. Bem próximo ao natural mesmo. Só que eles têm potência. E aqui, nesse inspirado, ele tá bem mais, bem mais potente. Tô falando que é melhor. Tô bem mais potente do que o da Jomaloni, tá, gente? Você borrifa aqui, ó. É muito gostoso. Eu vou passar, gente. Eu não resisto. Esse é o meu segundo frasco. Esse é o meu segundo frasco do Blossom. E esse aqui, ó, já tá descendo também. Olha esse cheiro. Você passa ali, ó, umas seis, sete borrifadas, ele fica com você por umas seis horas. Se você passar umas dez borrifadas... Porque ele permite isso. Você consegue passar umas dez borrifadas, ele fica com você por umas oito horas. Oito horas de fixação, com uma hora e meia, chegando até duas horas de projeção. Depois ele mais que te envelopa. E é um cheiro perfeito para a primavera. É o cheiro da primavera, gente. Sabe, as árvores frutíferas, ela coloca as suas flores na primavera, né? Começa a aparecer as flores e logo em seguida das flores vêm os pequenos frutos ali e tal. E é isso. Esse perfume é isso. Aquela explosão de floralidade nos jardins, com essas plantas, árvores frutíferas, todas elas floridas. Ele tem essa pegada. É um cheiro de... Para mim, o blossom, inspirado no ouro de blossom da Jamaloni, ele tem cheiro de férias eternas. Sabe assim, quando você tá de férias? Que você tá ali, nem pensa no seu trabalho, no seu dia a dia. Não, você tá de férias. Você tirou férias. É férias eternas esse cheiro, gente. Ele é muito bom. E é o primeiro perfume que eu quis trazer pra vocês nesse vídeo. Conheça, só conheça. Mas você precisa gostar da tangerina e você precisa gostar da flor de laranjeira. Porque essas duas notas é o coração, é tudo. É a estrutura desse perfume. Só que elas estão muito bem colocadas. E isso deixou esse perfume muito bom, muito gostoso. Só conheça e depois me fala. E se você tem o blossom... Ah, gente, detalhe. Pra mim, é o melhor... O melhor inspirado nacional que nós temos no ouro de blossom. É o da parfum, tá, gente? Só pra deixar pra vocês bem certinho aí. A inspiração perfeita. A inspiração perfeita. O segundo, ele é um perfume mais conhecido por todos. Só que... Eu já falei isso várias vezes pra vocês. Eu amo esse perfume. Por mais que ele está batido, que muita gente usa. É a assinatura de muitas pessoas. Mas eu amo, gente. O Idou. Gente, que elegância elevada ao cubo que é isso aqui. Idou da parfum. O meu caiu no chão. Eu não sei como que eu não quebrei esse frasco. Eu arrebentei com uma parte aqui, ó. Então a tampa, ela ficou assim. Mas não vem assim, tá, gente? É que o meu caiu no chão mesmo. Eu até achei que eu ia ter perdido. Fechei até os olhos e falei, perdi o frasco. Mas arrebentou uma partezinha que tinha aqui. E ele agora fica assim, ó. Super solto, tá? O Idou, ele é inspirado... O Idou da parfum, ele não vem nesses outros frascos. Ele vem nesse frasco diferenciado, tá vendo? Esse, gente, ele é inspirado no Idou ali de Lancome. Ai, Thaís, mas todo mundo usa, não importa. Ai, Thaís, mas... Eu não quero saber. Eu amo esse perfume. E esse perfume, ele é extremamente elegante. Imagina uma mistura perfeita da pera, bergamota, rosa e jasmin. E tem baunilha também. Ele não é zero doce. Ele tem do sor também, desse jasmin, dessa fruta, dessa... Ele tem uma pera... Gente, a pera aqui, ela se consagrou. A pera no Idou, quando o Idou foi lançado... Eu até me esqueci que ano que foi lançado o Idou. Olha, a pera, ela se consagrou como a fruta da vez. Essa que é a realidade. A pera traz suculência. Ela traz o lado aquoso. Não é aquático. Aquoso. Porque ele é uma fruta com muita água. Então, ela vem trazendo... A saída desse perfume já é elegante desde o início. Tem uma saída perfeita. É bergamota, a mandarina, a pera em muita quantidade. Você sente a pera mesmo. Fruta pera. E não é pera caramelizada, não é compota de pera, não é pera em calda. Não. É a fruta. A fruta madura pera. É isso aqui que você vai sentir. E permanece por toda a evolução da fragrância. Por toda a evolução. Então, esse lado frutado, ele permanece por toda a evolução. Entra o jasmin. Ele tem o almoço caro branco, que traz mais ainda e deixa essa elegância mais pronunciada. É um perfume elegante, gente. Ele é um frutado. Um frutado. Um floral frutado elegante, sofisticado. Com essa nota de... Deixa eu arrumar essa câmera. Com essa nota de pera em evidência. Com esse jasmin aquoso. Esse jasmin aberto. É um jasmin vivo. É um jasmin jovial. Aliás, é uma fragrância extremamente jovial. Eu desconheço uma pessoa que sinta o idôo, que é inspirado no idôo. O idôo de Lancome não gosta dessa fragrância, gente. Só que vai devagar nas borrifadas, tá? O idôo parece uma fragrância inofensiva. Mas ele tem uma... Ai, gente, essa câmera tá torta. Ele tem uma certa potência. Então, vá devagar. Aí, na quantidade... Deixa eu puxar pra cá. Na quantidade de borrifadas. Até que desse inspirado. Thaís, e a similaridade? Incrível. Incrível. Eu só trago pra vocês... Eu posso falar da marca há anos aqui. Se eles lançarem um perfume que eu não acho que é inspirado... Que eu não acho que é parecido com o original, gente. Eu vou contar pra vocês. Aconteceu recentemente com uma outra marca. Eu falei pra vocês. Não acho que tá parecido. Esse aqui não acho que tá parecido. Então, eu sempre falo pra vocês porque eu não gosto de ser enganada. E eu não quero enganar vocês aqui, tá? Então, qual que é a probabilidade de eu gostar? Só se você não gostar dessa estrutura de perfumes que eu estou passando pra vocês. Das notas. Mas se você já sentiu o cheiro do Idole em alguma loja de importados... Pode se jogar aqui no Idole. Que tem um preço muito mais acessível. Um frasco diferente. É lógico, claro. Só que é aquele cheiro, gente. É o cheiro do Idole. Se você já conhece o cheiro do Orange Blossom lá da Jo Malone... Eu sei que é uma fragrância mais difícil de conhecer. Não é todas as perfumarias... Rara, gente. É muito raro você encontrar em uma perfumaria os perfumes de Jo Malone. Raríssimo! Praticamente você não acha, tá? A não ser se você vá numa Sephora da vida... Aí você encontra os perfumes de Jo Malone. Mas tirando acho que a Sephora... Eu acho que eu nunca vi perfume de Jo Malone em outros lugares. A não ser Sephora. Então, eu já conheci na loja Sephora esses perfumes de Jo Malone. Mais especificamente o Orange Blossom aqui que eu estou citando pra vocês. E tem o Decam dele também em casa. Que eu compro o Decam pra conhecer. Não tem o frasco do original, mas conheço muito bem a fragrância. É extremamente parecida. Então, o primeiro. Muita tangerina e flor de laranjeira. O segundo. O Idol. Inspirado no Idoli. Muitas rosas, jasmin e pera. Muita pera. Essa saída acosa, gostosa. É um perfume vivo. Ele não cansa seu olfato. Nenhum desses dois ele cansa o olfato. Muito bom. E pra finalizar com chave de ouro, gente... Isso aqui é o Supra Sumo de rosa. É o Roses. Roses. Lá da Parfum. Esse meu também é o segundo frasco. Ele é inspirado no Roses Creed de Mancera. Desses três aqui, esse é o mais caro de todos. Não aqui da Parfum. Lá do originalzão. Lá da Mancera. Gente, esse perfume da Mancera, eu acho que ele passa de dois mil e poucos reais. Eu tô falando lá da Mancera. Aqui, gente, esse inspirado, ele é muito barato. Tá bom, gente? Entra lá no site pra vocês verem. E a Parfum, eles têm três volumetrias. Tem de 15ml, de 50ml e de 100ml. Esses aqui que eu mostrei pra vocês, esses dois aqui são de 50ml. Esse, o Idol, que é inspirado no Idoli, é de 100ml. Então, eles têm três volumetrias diferentes pra vocês estar provando, pra ver se gosta, se não gosta. Mas eu digo pra vocês, como eu sempre falo. Se vocês conhecem esses originais, pode se jogar, gente. Eu sei o que eu estou falando pra vocês. Eu sei da qualidade desses produtos, tá? Eu sei da similaridade desses produtos. E pra fechar, assim, com chave de ouro, gente, eu gosto demais. Já contei isso pra vocês. Esse perfume, esse cheiro aqui, que é o Rose, inspirado no Rose's Creed de Mancera. Ele é um perfume que, quando eu mudei, a Parfum lançou esse perfume no início de 2023. Foi quando eu mudei pra essa casa que eu moro hoje, que nós construímos. Era um sonho nosso, meu e do meu marido. E a gente conseguiu construir, a gente mudou. E bem no mês de janeiro, a gente mudou dia 13 de janeiro de 2023 pra essa casa. E a Parfum lançou esse inspirado. E eu acabei com... Eu sequei um frasco desse. Eu sequei. Eu vou passar em cima do ouro de Blossom. Porque, gente, esses dois perfumes juntos ficam maravilhosos, tá? O Blossom e esse perfume de rosas aqui. Ele é muito chique. E eu usei... Eu acabei com o frasco desse 50ml. É assim, ó. Eu até já falei isso em vídeo pra vocês. Foi lá quando eu mudei pra essa casa. Que era um sonho. Foi um sonho de 14 anos. Foram 14 anos sonhando. E aí a gente pegou, comprou o terreno e começou a construir. Então, assim, foram anos projetando essa nova casa que a gente mora hoje. E quando a gente muda pra algo que a gente idealizou por tanto tempo, por tantos anos. É um sentimento. Só quem já teve a oportunidade sabe do que eu tô falando. É de você construir algo. De você comprar um carro novo que você idealizou por tanto tempo. Gente, é assim... É um sentimento de gratidão a Deus. De... Ai, consegui fazer. Meu Deus, graças a Deus. Meu Deus, graças a... Meu Deus, graças a Deus. É bem isso, meu Deus. Graças a Deus conseguir, sabe? É bem isso. Então, esse perfume, ele marcou quando eu... Gente, quando eu sinto... Eu lembro daquela... Não que hoje eu não sou mais feliz aqui. Não, mas a alegria de você mudar a primeira semana, a primeira noite. Eu me lembro da primeira noite que a gente dormiu aqui na casa. Meu Deus, que felicidade, sabe? É o sonho conquistado. O sonho realizado. E esse perfume, ele chegou nesse momento pra mim. Esse inspirado. E foi quando eu usei. Eu usei, eu sequei. Quando deu março, isso era janeiro. Que nós mudamos. Que eu recebi essa fragrância. Quando deu março, já tinha secado um frasco de 50 ml. Então, esse é o meu segundo frasco. Então, pra mim, ele tem cheiro de conquista. Se você tem o Roses da Parfum, saiba que... Toda vez que você usar esse perfume, saiba que pra mim, esse perfume, ele tem cheiro de... Cheguei lá. Consegui. Conquistei. Cheiro de conquista. Cheiro de sonho realizado. É isso que você... Gente, por isso que eu amo a perfumaria. A perfumaria, ela mexe com todos os meus sentidos. Ela mexe com o meu emocional profundamente. Eu já falei isso várias vezes pra vocês. Sem dia que eu acordo, que eu não tô bem. E algumas fragrâncias... Nossa, o Banel prendeu aqui. Algumas fragrâncias, ela me traz de volta aquela felicidade, aquela alegria. Porque tem dia que a gente não acorda bem, gente. Simplesmente isso. Nós somos seres humanos. Tem dia que a gente acorda, assim... Não acorda legal. Com o espírito batido. E algumas fragrâncias, elas elevam isso. Elevam minha autoestima. Me traz de volta aquele sorriso no rosto. E esse perfume, pra mim, ele tem o cheiro da minha casa. O cheiro da minha casa nova. O momento da felicidade que foi trazer os móveis. Os poucos móveis, né? Porque, na verdade, aqui a gente acabou que é tudo projetado. O que não é projetado, a gente acabou comprando peças novas. Mas, assim, eu trouxe a maioria das... Os nossos produtos de uso pessoal, eu trouxe dentro do carro. Aquela mudança de trazer, colocar, ajeitar tudo certinho. Cada coisa no seu lugarzinho. É isso, gente. Cheiro de conquista. É isso que esse perfume tem pra mim. Que é parfum. Nunca descontinue esse inspirado. Porque é o cheiro que eu lembro dessa conquista que nós tivemos da casa. A outra casa era nossa, tá, gente? Era uma casa própria. Mas nós tínhamos sonhos de ter uma casa exatamente nesse condomínio que eu moro hoje. Aqui na minha cidade tem vários... Eu gosto de conversar com vocês. Vocês sabem disso, né? Aqui na minha cidade tem vários condomínios. Vários, 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 vários. Mas a gente cria nesse condomínio. Sempre nós quisemos. Eu e meu marido nesse condomínio. Então, assim... Deus proporcionou isso pra gente. Eu fico muito grata. Muito feia. Essa câmera hoje tá com problema, gente. Eu ajeito ela. Ela desce de novo. É um perfume incrível. Pra mim, ele tem uma história. E eu quero que você, nos comentários, conte uma história que você tem com alguma fragrância. Pode ser de qualquer marca. Não importa. Thais, quando minha filha nasceu, marcou. Ai, quando eu fiquei sabendo disso. Sabe assim? Contem. Porque eu gosto, gente. Eu gosto tanto de trocar, sabe? Trocar com vocês. Trocar ideias. Trocar informações. Experiência. Troca de experiência. Eu amo isso. É pra isso que eu tenho o meu canal. Eu gosto muito dessa troca que nós temos. Deixa aí nos comentários, por favor. Então, são três perfumes que, se vocês sentirem da Parfum, nunca mais vocês deixam de ter na coleção. Porque são perfumes extremamente deliciosos. Incríveis, de verdade. Esse top três aí. E se adquirir um desses três perfumes, volte e me conte. Não precisa você voltar nesse vídeo. Volta no vídeo mais atual e conte. Thais, eu adquiri aquele perfume da Parfum que você mencionou em um vídeo. E eu... A minha experiência foi assim, assim. Me conte tudo, gente. Por favor. Tá bom? O batom que eu estou usando é da Natura. Não é Natura, não. É da Make B. Não é Natura, nada. Make B. É um lançamento da Oboticário que é o... É o French Rose. Olha, gente. Que coisa marronda isso aqui todinho. Vai subir resenha pra vocês dessa maquiagem. Eu fiz essa maquiagem com os produtos novos da Oboticário. Esse batom é o batom de lançamento também da marca. E eu fiz um vídeo. Gravei um vídeo me maquiando. Vai subir ainda. Acho que não subiu. Mas vai subir pra vocês. Deus abençoe. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye.